Salve, salve, família linda! Começando esse vídeo já na rua, porque hoje é dia de correria, vim almoçar, pagar umas contas e depois eu vou na farmácia comprar medicamento pra Lara, porque Lara tá sentindo muita dor, gente, o rosto dela tá... Vou mostrar pra vocês quando chegar em casa como que Lara tá, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Agora partiu almoçar, porque eu sempre inicio o vídeo com fome da gente, mas essa é a minha realidade, então bora lá! Tá bem, foi no banheiro, ele chega, gente, não importa o lugar, ele sente vontade de ir no banheiro, eu tô aqui esperando ele sair do banheiro pra ir almoçar, hoje foi dia de banco, de pagamento, e Lara já me ligou um monte de vez, deixei ela rapidinha em casa, porque a recuperação da endoplastia é uma recuperação um pouco complicada, gente, ela sente muita dor, o rosto dela tá bem deformado, mas é normal, né? Tem que passar por esse processo pra depois ficar tudo bem, tudo bonitinho e tal. E, gente, eu tô surtando de fome, sabe? Então eu vou almoçar e aí depois vamos na farmácia, comprar medicamento, levar pra ela e é isso, família. Tá chegando gente aqui, então deixa eu cortar. Alguns centímetros depois... Temos uma pessoa mal-humorada porque está com fome, gente, Fabinho, ele fica muito mal-humorado quando ele tá com fome, não adianta, tipo, a cara, fica assim, ele desceu muito indignado na praça de alimentação e o bom humor dele só volta depois que ele come. É, porque... Manda pra mim, tá com ciúme de mim, você acredita? Eu sou bipolar. Foi tanto tempo que ele dizia de ciúme, né, amor? Sim, né. Cheguei em casa e olha o estado de Flávio, mãe. Olha o estado de Flávio, mole, estava na sacada, gente, ó. E, ó, Flávio, gente, essa hora é três horas da tarde e ele continua dormindo. Oi, meu amor, oi, meu amor de minha vida, oi, bebê. Gente, olha que linda que ela tá, ó. Dá um beijo no mano, dá um beijo no mano. Isa adora tá aqui assistindo os chiquititas e limpando a louça, né, Isa? Vai fazer miojo. Vai fazer miojo, gente, chegou coisa aqui em casa e as caixas não precisam do que jogar daqui, então a gente vai dar um organizado, uma limpada aqui. E olha só, gente, quem também lava a louça aí na casa de vocês, ela vai deixar isso aqui tudo limpinho e depois eu vou mostrar pra vocês. Oi, Isa, não vai fazer vergonha, hein, deixar desorganizado. Daí, família, acordei agora há pouco. A mãe tá ali, ó, dá um salve, mãe. Estou fazendo café, gente, também cheguei e dormi um pouquinho. Agora eu vou dar um cafezinho pra Lara, remédio pra Lara, e aí a gente vai mostrar pra vocês como que tá o rosto dela. Como é que tá o rosto dela, Flávio? Gente, tá feio. Como é que tá? Fala aí pra eles imaginarem. Fala aí na foto. Gente, aparece o gato preto, pra quem conhece. Aparece o quê? Pelo menos eu vou fazer o gato de 60 anos. O que que eu ia falar, gente? Eu também tô tomando remédio, eu esqueci de tomar uma hora, pra tomar 8 horas, eu não tomei. O Flávio também não tomei. Era pra tomar 8 da manhã, eu tomei 5 da tarde. Tô gostado? Mas é isso aí, família. Daqui a pouco eu volto com vocês. Alguns momentos depois... Flávio está comendo pizza agora. Gente, olha que delícia essa pizza. Tá ali cheio de apetite, Lara está no banheiro. E olha a pose do Fabinho, né? Pra quem? Fala que ele só fica no sofá. Tá aí, gente, ó. Olha o umbigo da criatura. Ainda bem que tá de dieta. E Flavinho aqui, ó. Prontinho, comendo. Daqui a pouco a gente vai jantar, né, Flávio? Lógico. Qual é a vibe? Jantamos, estamos todos aqui no sofá. Eu, Isa, Lara. Gente, agora é muito sério. Porque vocês vieram nesse vídeo por causa do título, né? Que é como ficou o rosto da Lara depois da renoplastia. E sério, como é que tá, Fabinho? Jodiado. Como é que tá, Isa? Bem feio. É, vocês já viram na tamba aí, né? Então não vão ficar fazendo muito suspense, Lara. Vou mostrar aqui como ficou o rosto da Lara. Gente, o rosto dela ficou assim, ó. Eu não posso rir. Assim ficou o rosto de Lara. Chega muito perto das notas. Gente, ó. Olha como ficou o rosto dela. Jodiou, né? Mas é natural, né? Bem roxo. Explica, Lara. Mas, gente, eu vi... Tipo, antes de eu fazer minha cirurgia, eu vi muitos vídeos, né? E eu até que fiquei bem, sabe? Tipo, eu vi umas gurias que ficaram muito... Tipo, o rosto todo deformado, sabe? Eu fiquei baixo do olho, assim. Mas tá suave, tô melhorando. É, e a Isadora ficou bem assustada quando viu ela pela primeira vez, né, Isadora? Ah, gente, ontem eu tava... O Fabinho ficou bem assustada. Eu tava... Eu não consegui nem dormir ontem, mas hoje já tô bem. E, gente, a Lara disse que não tava conseguindo dormir. A gente passou na frente do quarto ontem onde ela tava. Como é que ela tava, Isadora? Gente, ela tava com a boca toda aberta, capotada. Ah, quer dizer que não dormiu bem, né? Pode ser que não dormiu bem, mas eu vi ela assim, ó. Fui até botar a mão, assim, pra pensar que ela tava respirando, mano, com a boca dela. Eu não posso rir, Cris. Ela não pode rir. A gente fica fazendo graça aqui. Mas, gente, esse é o processo da rinoplastia, né? É, eu tava bem pior, gente. Ela não conseguia abrir o olho. Quando a minha saiu muito tarde. Ela tem vontade de chorar. É, gente, meu Deus do céu. O olho inchou muito, gente. Ela não conseguia abrir. Foi bem... Eu fiquei bem assustada. Mas aí o processo é assim mesmo. Porque na hora de remodelar o nariz... Eu não sei como que é feito o processo. Se é uma raspagem, se eles batem ou se eles quebram. Eu não sei como que é feito. Mas essa parte aqui, ó, do rosto dela, ela machuca. Agora, ó, nasceu o rosto aqui. Eu tava com chifre aqui. Chifre não, tá, querida. Não rindo, gente. Ela tá com uma bola. Eu tava com uma bola aqui, ó. Mas não tá mais, né? Gente, tá... É, é processo de três dias, né? Tava ficando, tipo, tava bem, bem rosto, bem escuro. Agora tá ficando meio amarelo, meio verde. É porque o hematomão tá saindo, sabe? Tipo, ele vai começar a ficar meio amarelado. Depois preto e depois já era. Depois é. E aí a gente vai, na terça-feira, tirar os pontos do nariz dela. Porque por baixo aqui, ó, ela tá com isso aqui. Mas por baixo tá tudo costurável, gente. Tá cheio de pontas. É, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Vê se consegue mostrar ali, Fabinho. Dá pra ver? Deixa eu tirar. Não, não, dá pra ver. Não, dá pra ver. É bem pequenininho as pontas de baixo. É muito ponto aqui embaixo. No dia que for tirar lá, daí mostra certinho. Aí a gente mostra certinho. Mas é muito agonia, tipo, se eu não tomar o remédio nos horários certos, sabe? Dá pra sentir latejar os pontos. Claro, é normal. E a gente queria muito mostrar esse processo pra vocês, gente. Sei que tinha muita gente curiosa pra ver como tava o rosto de Lara, então... Mas continua. Põe, né, querida? Põe pro print, Lara. Põe pro print. Clique. Parece que eu tomei uma surra, mas não aponhei, tá? Eu não vou aponhar nunca esse ponto. Não põe a Becker, tá? Não põe a Becker, tá? Nunca esse ponto. Só um pouquinho menos, né, Lara? Eu não posso rir. Aí é que eu falo, acho que é uma cara. E é isso, família. A gente tá aqui, né, cuidando dela. Mas a gente ama muito vocês. É por isso que ela tá sumidinha do Instagram. Mas eu tô aqui, ó. Gente, eu vou... Deve dar sumidinha na boca pra ela. Eu vou botar com tudo, queridos. Eu não vou nem me reconhecendo. A Lara vai estourar o canal dela, ó. Ela vai estourar. E o nosso também, né, Lara? Também, gente. Eu pretendo fazer muito conteúdo lá pro meu Instagram. Pra fazer um change. Eu acho muito top, sabe? Sim. E, gente, o vídeo é esse, né? Foi esse. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Quarta-feira tem vídeo da Lara tirando os pontos. A gente vai buscar a Sara ainda pra fazer... Tem muito vídeo nesse canal aqui. Gente, eu vou voltar ano no hoje, tá? Aguardem. Aguardem. Gente, eu já incomodava com a Regina agora. Gente, um beijo e amanhã tem vídeo. Tchau. Gente, tá chegando. Eu vou entrar na cirurgia. Gente, ela tá indo pra sala de cirurgia agora. E desejem sorte pra meu bebê. Vamos lá? Tchau. Salve, salve, família linda. Gente, agora são 5 horas da manhã. E a gente tá indo pra clínica, pro hospital. Porque a Lara vai internar pra fazer a rinoplastia dela. Ó o nervosismo de Lara, gente. É, não reparei aqui, né, querida, que nós estamos, né... Ao natural. Sem meio, ao natural. Gente, vou mostrar tudo pra vocês. A Lara tá muito nervosa. Eu também tô nervosa, a Fabinho já tá lá, ó. Mas esqueci de tirar tudo, piercing tudo, gente. Ó o que eu não esqueci de tirar. Ó. Ó, esqueci de tirar. Ela tirou piercing da boca, piercing do nariz, piercing do umbigo, tudo. Da língua. Tá? E aí, Fabinho, tá nervoso? Uhum. Gente, deixa like, descreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, gente. Confere tudo aí, acompanha até o final. Porque, gente, hoje a Lara realiza o sonho dela, né? Porque, gente, nossa, aí fica demais. Então, vamos lá, família. Gente, a Lara tá... Tô nervosa, tô de óculos pra esconder as olheiras, né, de descanso, mal descanso. Não dormiu, né? Ela não dormiu, Fabinho dormiu. Fiquei a noite inteira acordadíssima, ansiosa. Eu sempre grumo, né? Vamos lá, então, filha. Chegamos em Floripa, gente. Já aclareou o dia. E a gente tá indo pra clínica agora. Cara, cara, a Lara, quanto mais perto vai ficando, mais nervosa ela, tipo, vai ficando, sabe? E eu também não. E Fabinho já disse que vai chegar lá e vai dormir, mano. Ó. Eu? Fabinho da Santa. Ok, Lidia, sou o farol. Tô bem ansiosa pra saber como que vai ficar o nariz da Lara. Tô bem ansiosa pra saber como que vai ficar ombolo da Lara. Obrigado.